Fala, galera. Eu sou Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Deu muito certo. Deu certo. Alexa, eu sou Brenner, não é você. Não tenho certeza. Ela não sabe se é, não. Eu tenho certeza absoluta que eu sou Brenner. Deixa eu fazer o seguinte. Alexa, Mariano e Brenner. Brenner e Alexa, Mariano. Brennerzom. Brennerzom. Para os entendedores que entenderão. Hoje é o seguinte. Eu vou fazer uma pequena tour pelo meu estúdio de gravações. Que é um lugar que eu raramente mostro para vocês detalhes dele. O que eu tenho de equipamento nesse estúdio. Só que eu vou mostrar para vocês como eu deixei o meu estúdio automático. Como que eu vou fazer isso tudo? Com a ajuda da Alexa. Eu falo para ela fazer e ela faz. Tudo que eu falo para ela fazer, ela faz. Claro que você tem que ter o equipamento certo para realizar a ação que você quer fazer. Mas eu estou evoluindo. Eu estou comprando cada vez mais equipamentos para fazer as coisas que eu preciso. Entendeu? Então, vou mostrar para vocês primeiro os equipamentos. E depois a gente começa a dar os comandos para a Alexa já fazer funcionar tudo aqui dentro. Olha só. Para mostrar os meus equipamentos. Hoje eu vou ter que dar um primeiro comando aqui. Para vocês conseguirem enxergar direito as coisas. Então, ó. Alexa, ligar a luz do estúdio. Pronto. Ela acendeu aqui a luz do teto. Para a gente poder enxergar mais ou menos já como é que são as coisas. Entendeu? Então, aqui nós temos... Não liga para o cabo, tá? Não liga para os cabos. Nós temos o meu computador que ele liga também por comando de voz. Nós temos aqui a minha tela principal, a minha tela secundária, minha webcam. Isso aqui é um braço articulado. Onde eu uso para fazer as lives com vocês que, inclusive, vão voltar a ocorrer, tá? Podem ficar tranquilos que as lives vão voltar aqui no canal. Tem aqui o meu microfone, ó. Essa é a visão que eu tenho fazendo live, ó. Está vendo? O microfone aqui para falar com vocês e tudo mais. Aqui o meu teclado. Está tudo apagado, assim, normal. Porque o computador está desligado. Quando eu ligar o computador, vai tudo acender. E vocês vão ver como vai ficar muito bonito. Aqui eu tenho uma cadeira, né? Gostosinha, confortável para a gente sentar, poder jogar, poder fazer tudo o que a gente precisa. Temos o Vini. Que também é por comando de voz da Alexa também. Vini, sente no chão. Funciona, hein? É rápida ainda a resposta. Vini, pegue uma água para mim. Não, estou brincando. Já está folgado, né? Se fosse a Alexa, eu já ia falar. Está folgado demais já também, né? Está me usando. Alex, você podia ter mão, né, mãe? Para poder fazer isso com a gente. Eu estou ligado que vai lançar um robô. Ô, Gui, uma curiosidade. Tem alguma Alexa assistindo esse vídeo? Comenta aí se você chama a Alexa. Você chama a Alexa? É verdade. Comenta aí. Se você chama a Alexa, comenta aí que eu quero ver quantas Alexas existem aí. Ou se conhece alguma. Ou se conhece alguma Alexa. É verdade. Eu quero ver se tem alguma Alexa inscrita no canal. Aqui, como eu mostrei para vocês, vocês devem estar se perguntando como eu fiz a minha lâmpada acender com o comando de voz. Então, esse aparelhinho aqui que está em cima da lâmpada, ele é o responsável por tudo isso, entendeu? Ali nós temos um bocal normal, eu instalei ali, né? Liguei os fios e tudo mais, para a gente instalar no teto. E nele, em vez de já enroscar uma lâmpada, eu enrosquei esse outro bocal que ele sim é o responsável por fazer toda essa automação. Ele se conecta no Wi-Fi e a Alexa, pelo Wi-Fi, controla ele, entendeu? E aí eu enrosquei uma lâmpada no bocal, porque aí a lâmpada não é inteligente, tá gente? Tem muita gente que acha que isso só funciona se a gente comprar uma lâmpada inteligente, aquelas que mudam de cor, não precisa, tá? Ela é legal? É, mas eu acho fraca. Então, às vezes eu prefiro comprar uma lâmpada que eu sei que é muito forte e compro o bocal inteligente, que aí ele faz um trabalho da lâmpada inteligente, só que é bem mais fácil. E detalhe que esse bocal inteligente, na escola ele tirava as melhores notas. Meu Deus do céu. Fazia tudo direitinho. Lá vem as piadas do Wi-Fi. Não, 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 é porque realmente ele se destacava, ele era muito inteligente. Ele era inteligente, era um bocal inteligente. Aí o que que acontecia? Ele trazia a luz, as ideias, né? Continuando, rapaziada. Vocês tão vendo que o teto, ele é com espuma acústica, mas tá todo falhado, entendeu? Porque a gente tá arrumando tudo aqui, colocando cola de novo e tudo mais, porque foi o seguinte, daqui pra cá, esse aqui eu tirei na mão pra não ficar perto da lâmpada. Mas daqui pra cá, tinha ido perfeito. Dali pra lá, foi tudo com uma sobrinha de cola. E a cola foi, gastou tudo aqui. Aí a gente começou a jogar bem pouquinho a cola e ficou isso, entendeu? Então não economize em cola, tem que passar direito, entendeu? Então ficou desse jeito, mas funciona. É um teto acústico, né? Com espuma acústica, eu ainda tenho que completar ele pra isolar totalmente, assim, acusticamente o meu estúdio e vou colocar espuma acústica na porta também, entendeu? Vai ficar bem legal. Inclusive eu vou colocar aqui, ó, nessa porta, que inclusive tá toda manchada porque a Natália, ela faz maquiagem e pega-se na porta. Aí passa a maquiagem toda na porta. É, muito complicado. É, exatamente. Aqui, galera, eu vou trocar essa fechadura, eu vou colocar uma fechadura digital, que vai se conectar com a Alexa também, tá? Então é uma fechadura que vai ficar aqui, ela vai, tranca a porta quando eu preciso e toda vez que eu chego perto ou dou algum comando, qualquer coisa, eu vou configurar direitinho pra ela abrir sozinha pra mim. Existe isso? Claro. Existe de proximidade, existe NFC que eu encosto o celular e meu celular vira uma chave. Quando eu encosto o celular, ela abre a porta. Existe digital, existe facial, existe desbloqueio por senha, existe... Ah, não, não, não. É, exatamente. Eu tô ficando pra trás, minha. Não sejam antigos, tá? A gente tem que evoluir junto com o mundo e eu estou evoluindo. Inclusive, vou mostrar pra vocês uma automação muito legal, que é o seguinte, ó. Quando eu sento aqui na minha cadeira gamer, vocês estão vendo meu reflexo ali sentado, eu tenho aqui as minhas softbox, né? Softbox é o quê? É basicamente esse quadrado aqui que tem quatro lâmpadas dentro desse e quatro lâmpadas dentro desse. É uma luz muito boa pra quem quer gravar vídeos, tá? Inclusive, se você quer ser um youtuber e tudo mais e tiver uma grana pra investir, depois de já ter câmera e tudo mais, vale a pena comprar uma softbox também pra ter uma iluminação boa, porque a iluminação é o segredo da qualidade do vídeo. Entendeu? Se a iluminação for boa, a qualidade fica perfeita. Vou mostrar pra vocês na prática, olha só. Quando eu dou o comando, a Alexa faz o seguinte, ela simplesmente acende a softbox pra mim. Eu coloquei pra ela acender só uma, pra também não ficar uma luz muito forte, estourada. Então, eu vou colocar ela pra acender essa soft aqui, pra vocês verem como é que funciona, ó. Alexa, ligar softbox. Olha a diferença da qualidade da imagem. Vocês estão vendo que agora vocês estão me vendo muito mais nítido, tá muito mais bonita a imagem. Por quê? Porque eu tô com a softbox na minha frente. Imagina se fosse as duas ligadas, porque só tá uma ligada. Entendeu? A luz do teto, normalmente, ela não é muito boa pra gente, porque ela fica por cima. Então, acaba dando sombra no nosso rosto e tudo mais. Quando a gente tá gravando, é legal ter uma luz de frente pra gente. Especialmente, uma luz que esteja em torno da nossa câmera, tá bom? E se você quiser se iluminar por completo, sem nenhuma sombra, né? Mas tem gente que gosta de uma sombra e faz uns lances com luz legais. Então, a soft ligou, essa desligou. Olha lá, dá pra ver as quatro lâmpadas ali dentro, ó. Daqui dá pra ver, as quatro lâmpadas. Ó, vou mandar desligar pra vocês verem, ó. Alexa, desligar softbox. Pronto! Ó, dá muita diferença, mano. Deixa eu. Pode, vai. Alexa, ligar softbox. Nossa! Alexa, desligar softbox. Ah! Eita, tá moderno demais. Tá muito chato. Mano, e isso só é possível graças a esse aparelho aqui, ó. Agora chega que é a hora da bagunça. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma tomada inteligente. Então, vocês vão ver que quando eu der o comando, ela vai acender aqui. Tanto que se eu apertar aqui, ó, a soft liga. Vocês estão vendo ali, ó? Ali, ó, a soft tá ligada. E se eu apertar de novo, sem corte, ó. Apertei de novo, a soft desligou. Então, aqui tá o segredo de tudo isso. Tanto que se eu mandar, ó, Alexa, ligar softbox. É, ela que sumou minha moça. É, eu acho que ela não me ouviu porque ela tá lá na sala, galera. Então, às vezes, tem que gritar. Vai, fala aí. Alexa, ligar softbox. Olha só, olha só. Tá vendo? Tá vendo? Ela ligou. Ela tá puxando, né? É. Ela devia estar... Não tá prestando atenção, mas a gente direito. Mas, enfim, rapaziada. Outra coisa que eu vou colocar aqui no meu estúdio inteligente É um motor inteligente pra essa persiana abrir sozinha, mano. Ah, não. Mas que isso aí? Vou colocar também prato, comida, talher inteligente, pra que você vai comer, ele vem na sua boca sozinha, você também, ó. Faz a comida sozinha. O fogão inteligente que faz a comida sozinha. Nossa, senhora, mas é impossível. Não, mas isso também tem como? Não, isso tem como. Eu vou colocar... É um motorzinho ali que se conecta no Wi-Fi e a Alexa vai conseguir controlar esse motorzinho abrindo e fechando a cortina sempre que eu preciso. É onde tá chegando a tecnologia. Exatamente. Eu acredito, Alex, tá muito calor, chover, por favor. Chover. Mas aí se eu falar chover e você falar faz sol. Não, aí a tecnologia avança tanto que vai ter sol pra mim e chuva pra você. Nossa senhora. É individual. Eu duvido. Vocês acham que vai ser assim, rapaziada? Comenta aí embaixo. Como que vocês acham que vai ser a gente no futuro, mano? Mais no futuro, né? Porque a gente já tá no futuro. Já tá no futuro. Mas como que vocês acham que vai ser mais no futuro ainda? Mas não tem só isso não, rapaziada. Agora saindo aqui do estúdio, ó. Inclusive, como eu vou sair do estúdio, eu não quero gastar energia. Então, Alexa, desligar softbox. Desliguei. Agora olha só. Essa luz aqui, ó. Gasta também. Então, Alexa, desligar luz do estúdio. Pronto. Agora eu posso sair do quarto do estúdio tranquilamente. E vindo aqui pra sala, a gente tem algumas automações aqui também. Olha só que legal. Aqui, nós temos o controle de uma coisa chamada tecnologia, né? Que tem aqui até o botãozinho da Alexa, tá vendo? Alegre o nome. Fire TV. É isso mesmo. E isso aqui é muito legal. Mas eu não preciso disso porque eu tenho comando de voz e eu tenho a Alexa aqui instalada. Então, a gente solta esse controle pra cá. E agora nós vamos controlar tudo aqui por voz. Olha só. Olha só, rapaziada. Primeiro que eu tenho aqui, ó. Uma ring light. Que eu coloquei aqui como se fosse uma luminária. Uma luminária que faz assim, ó. Alexa, ligar luz baixa. Tudo bem? Olha isso, rapaziada. Dá um climazinho. Agora tá com sol aqui fora. Então, vocês não vão ver direito. Mas isso aqui de noite, fica uma luzinha quente tão gostosa, mano. Olha, até pro rosto assim, fica da hora demais, mano. É bom, né? É muito bom, mano. No frio, uma luzinha quente assim. Não, Livi. Ela não esquenta nada porque é só o tom dela de cor, entendeu? Ela fica uma luzinha quente. Entendi. Fica muito boa. Inclusive, recomendo vocês colocarem nos ambientes de conforto luzes quentes. Porque dão mais conforto, fechou? Outra coisa que dá pra fazer é colocar algumas rotinas na Alexa. Tipo assim, ó, por exemplo, eu vou dar um comando pra ela que é de ver filme. Quando eu falo isso pra ela, ela faz um monte de coisa se comportar pra me dar conforto na hora do filme. Olha só. Alexa, hora de assistir um filme. Ó. Bom filme pra vocês. Ela falou, ligou a TV pra mim, desligou a luz aqui. Ou seja, a luz aqui já vai estar desligada provavelmente. Vai estar de noite, ela vai desligar todas as luzes. Vai ligar a TV. E olha só, já tá esperando pra eu colocar pra assistir o que eu quiser. E olha só, vamos supor que eu quero assistir... Quer ver? Olha só. Alexa, pesquisar Brenner Mariano no YouTube. Olha só, rapaziada. Olha só, ela simplesmente pesquisou o meu canal no YouTube. Olha lá, inclusive os últimos vídeos que eu postei, tá vendo? Mas vamos supor que eu quero assistir um filme, então vamos supor... Eu quero assistir o filme... Fala um filminho, um filme legal. As Crônicas de Nárnia. Era pra mim falar? Eu falei por você. Olha só. As Crônicas de Nárnia. Você ia falar isso mesmo? Era isso. Vamos ver então se ela consegue, ó. Alexa, assistir Crônicas de Nárnia. Obtendo as Crônicas de Nárnia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa do Provedor Disney+. Meu Deus. Ela já fala até de onde que ela tá buscando, entendeu? E já abriu ali, ó. Quem que vai assistir? Ah! Véi, eu tô... Já colocou? Olha lá. Tô muito de cara. Olha lá. Começou já. Começou, mano. Tô muito de cara. Ela consegue fazer tudo que eu quiser, véi. Véi. Eu consigo assistir tudo só com um romano de voz. A hora que quando você... Tipo assim, a televisão se transforma na Alexa. Que aparece ali embaixo o azulzinho. Igual é nela. Se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 desse vídeo. Só que com a casa mais completa ainda de coisas automáticas. Eu posso trazer pra vocês. Inclusive... Alex, me faz a massagem. Não, ela não faz massagem, não. Ah, não? Não, faz não. Leva no banheiro, Alex. Ela não faz isso, Vini. Não? Não, ela não é... Um mordomo que te leva pra qualquer lugar, não. E ó, inclusive vou colocar uma cortina aqui. Também motorizada. Aí ela vai fechar, vai abrir e fazer um monte de coisa. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem a parte 2, deixa bastante like e comenta aí. Quero a parte 2 do vídeo de automação. O canal do Vini tá aí na descrição. O canal da Natália também tá aí na descrição. Ela não tá aqui nesse vídeo agora, né? Mas o canal dela tá aí na descrição. Tá? Então entra aí e acompanha. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Um beijo e tchau. 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 Tchau.